O fim da aventura está programado para 6 de junho, data em que esperam passear nas ruas de Xangai. A cidade que acolhe a Expo 2010 celebra Portugal nesse dia. A curiosidade sobre os países que vamos atravessar seja satisfeita. Esperamos conviver com muitas culturas, esperamos conhecer aquela China que não é a de Xangai nem a de Pequim, mas a China interior, mais antiga. Paisagens, esculturas dos povos, vamos encontrar a harmonia do contacto humano de diferentes culturas que se podem encontrar aqui e ali e acolá. Vários equipamentos de navegação, um computador de bordo e localizadores que permitem verificar a cada momento onde estão. Tudo para uma viagem que esperam sem falhas, mas a carga não fica por aqui. O carro tem um depósito de 100 litros de água ali dentro, está sobre o fundo do carro. E depois tem a nossa roupa, a mesa, tem uma geleira que permite congelamento. Combustível extra, 40 litros de combustível extra que irão aqui para quando atravessarmos zonas que têm poucos recursos de abastecimento, que iremos precisar. Cazaquistão, Geórgia e Rússia são alguns dos países em que a segurança pode ser posta em causa, mas nada que assuste estes aventureiros do século XXI. Esperamos alguns imprevistos em termos de dificuldades fronteiras, aquelas burocracias, fronteiras onde menos se passa e sendo de automóvel e levamos todos os nossos mantimentos. Naturalmente que vamos ter algo incómodo, mas já esperamos isso. No Cazaquistão, uma grande parte do terreno vai ser absolutamente off-road e até sem trilhos, sem trilhos marcados, GPS, navegação, enfim. Mas naturalmente vamos tentar o fazer com o máximo de condições e de segurança possíveis. Asfalto, gravilha, desertos, montanhas geladas vão cruzar dois continentes com o espírito de outras hipopéias lusitanas.